Há aproximadamente 15 dias, um vídeo que mostra uma suposta pastora pregando em uma igreja viralizou nas redes sociais, fazendo com que os níveis de dopamina de muitos aumentassem, levando a galera do 5 contra 1 ao delírio. Que o grande poder está em conseguir o equilíbrio entre o prazer do fazer e o prazer do rezar. É muita terra! E a galera se posicionou, através dos comentários. O internauta Ronaldo Santos disse, aí são as aprendizes de Jezabel mesmo. Já o perfil, Fabinho Sul foi mais saliente ao dizer, rapaz, a pastora de azul me deixou de barraca armada. Alexandro Chigeiro, preocupado com sua salvação, disse, ô irmã, desse jeito eu não vou para o céu. Já o perfil do Instagram, identificado como Alegata24, com um aparente tom de inveja, questionou a beleza da serva de Deus, dizendo, gente, isso é silicone. Porque estranho é desproporcional ao corpo dela. Isto porque a suposta pastora, uma morena, usando um vestido azul coladinho, mostrando as silhuetas de seu corpo escultural, enlouques e acrentes e ateus. Entretanto, será que esta mulher caliente e sensual, uma verdadeira Afrodite Tupiniquim, realmente é pastora? Então, para esclarecermos este enigma, ninguém melhor que a protagonista da polêmica. Com a palavra, a senhora Lismara Moreira. Oi, gente, boa tarde, boa tarde. Eu queria entrar ao vivo para agradecer a cada um de vocês que tiraram o tempo para ir lá e comentar na minha publicação. Os dias não têm sido fáceis para mim, tá? Eu tenho andado um pouco nervosa, um pouco cansada. Quem me conhece sabe. Eu tenho tido vontade de excluir a minha conta, porque eu tenho sido atacada de todas as formas aqui na rede. E as pessoas que me conhecem sabem que a minha vontade não era estar aqui. Eu nunca investi no marketing digital. Eu apenas fui convidada por uma escola pública da cidade para dar uma palestra, uma ação social. E quem me conhece sabe que eu gosto de ajudar as pessoas. Eu não preciso, mas eu gosto, eu amo ajudar as pessoas. E lá fui eu fazer essa palestra, tá? A igreja apenas cedeu seu espaço, porque a escola pública é pequena. Não tinha espaço para juntar os alunos. E eu fui lá. E enquanto as pessoas estão me atacando, ninguém está fazendo nada por quem precisa, tá? Mas eu fui fazer. E mesmo fazendo algo por alguém, eu tenho sido tão atacada nas redes sociais pela roupa que eu estava vestindo no dia. Gente, eu não sou pastora, tá? Eu não estava pregando como as pessoas estão dizendo. Nem a Bíblia eu tinha levado. De fato, eu vou para a igreja, vou. Vou para a igreja aqui perto. Mas aquela igreja, em específico, eu nunca tinha ido. Eu nem conhecia a igreja. Aliás, eu nem sabia que ia ser uma igreja, tá bom? Eu fui fazer o meu trabalho. Eu fui olhar para as pessoas que ninguém está olhando. E dei o meu melhor. Porque eu sempre faço isso. Eu dou sempre o meu melhor para as pessoas. Mas você que comentou lá. Ó, muito obrigada. Você mudou o meu dia hoje. Eu estou muito feliz por isso, tá? E para você que continua me julgando, Deus te abençoe. E que você, de fato, encontre o seu caminho, tá? E se eu puder ajudar nisso, me chama. Eu estou aqui, tá bom? Porque o meu caminho, o que eu realmente quero para a minha vida, é ajudar pessoas que precisam de ajuda. E tem muita gente precisando. Não é sobre dinheiro. Graças a Deus, eu tenho o suficiente para me manter. Eu não tenho muito, não, tá? Mas graças a Deus, não falta comida na minha mesa. Não é por isso. É porque tem pessoas perdidas. E tem alguém que tem que fazer alguma coisa. E se elas puderem contar comigo, eu estou aqui. Se elas quiserem contar comigo, eu estou aqui. E vou continuar aqui. E vou continuar a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E não é o seu comentário que vai me colocar para baixo. Nunca. Ó, um beijo. E muito obrigada, gente, por tudo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vejam como precisamos avaliar tudo que é postado nas redes sociais para não tropeçarmos nas fake news. As eleições vêm aí, viu? Não se trata de uma pastora. Pois a Liz Mara, apesar de evangélica e de pregar na igreja que frequenta... É apenas uma psicóloga e foi convidada para dar uma palestra a alunos de uma escola, sendo que, coincidentemente, o evento aconteceu dentro de um templo evangélico. Família, o perfil dela no Instagram bombou, pois de menos de mil seguidores em pouco tempo, ela alcançou mais de 100 mil após a divulgação do vídeo. Liz Moreira é casada há 20 anos e tem três filhos. Por sinal, ela é muito querida em Feira de Santana Bahia por ser uma pessoa muito legal. Como sempre afirmamos, quanto mais santo tenta ser o indivíduo, mais hipócrita ele consegue ser. Todo moralista tem algo a esconder, pois ele combate nos outros aquilo que não consegue combater em si. E não adianta apagar o histórico do Google. Como diria o pastor Sansão, tem que prestigiar as coisas belas feitas por papai. Oh, Glória! Uma coisa é certa. Papai gastou muito barro para fazer esse negoção. Muito sucesso para Liz Moreira e para todos nós. Desde já, contamos com seu like e compartilhamento. Muito obrigado por sua presença. Se você pode e quer, obviamente, inscreva-se para o Clube de Membros. Um forte abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.